5 horas da manhã, gente, a gente acordado pra ir lá O que é isso? Bom, essa foi a introdução do que mais ou menos eu fui fazer Eu tava indo buscar meu tio Foi por isso que eu não gravei mais coisas Ele mora em Teodoro Sampaio, pra quem conhece E a gente foi bater a laje Então acompanha imagens agora do pessoal batendo a laje E aí E aí Saiu Bora olhar a laje galera O caçador, o caçador Olha aí Deixa eu gravar aqui a laje Bora ver a laje galera Bater uma laje Bater uma laje E aí E aí E aí E aí Olha o caçador, olha o bichão, olha o bichão, já bateu, tá beleza, olha o caçador. Olha o caçador, 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 olha Eita porra, tá molhando tudo cara, molhou tudo aqui cara, eita, e agora, eita, deixa eu fechar, eita que eu ia escorregar aqui e ia morrer, não fechar mais, vixi, vou ter que pegar o rodo, só um minuto que eu vou pegar o rodo, mano tá chovendo muito, tá chovendo muito, vim pegar o que o rodo? O rodo, aqui o rodo, aqui é o quartinho da bagunça, pra quem não conhece, e tá, por sinal, bem bagunçado mesmo, e lá na frente molhou, mano, alagueou minha casa, esse vai ser o título do vídeo, alagueei minha casa, enfim, bora botar vocês aqui, vixi, já tá pingando, e agora, cara? Tchau, tchau. Mano, tá chovendo muito cara, tá chovendo muito, ó, pra ir, velho, maiores, nunca vi uma chuva tão louca como essa, tá escorrendo pela janela, dá pra fazer um vídeo muito massa aqui, ó. Enfim, cara, vamos esperar essa chuva, velho, tá molhando tudo ali, cara, molhando mesmo, barril, deixa eu ver se outro lugar tá molhando, né? Porque é precário, como vocês sabem, minha casa, e molha mesmo, quando chove, molha mesmo, ele não tá nem aí pra quem é que tá, com as portas abertas, vai molhar, vai molhar tudinho. Para de chover, eu preciso sair, eu tenho que levar a comida da minha mãe, eu tenho que levar a comida da minha mãe! Bora, ó, minha mãe pediu pra eu levar a comida dela, e vocês vão acompanhar essa viagem muito louca, minha indo lá, tá? Ah, bicho, aqui quando chove, gente, alaga tudo, você não tem noção, né? Tudo mesmo! Só pra vocês terem noção, ó, como tá a rua, toda alagada, toda alagada, quando que as autoridades vão prestar conta disso aí, a gente não sabe. No meu crossbox, eu vou sair, vou dançar, me divertir, eu não vou mais ficar te esperando aqui, pois meu nome eu sei, meu nome eu sei. Talvez se eu tivesse com a janela aberta, o cara ia me molhar, meu Deus! Let it go! Let it go! American Beautiful! Let it go! It's a war! Minha mãe deve estar com muita fome lá, velho. Que merda, hein? Meus irmãos são muito ingratos. Não acredito que deixaram a velhinha com fome, mano. Eita, vocês nem estavam me gravando esse tempo todo que eu tava aqui cantando let it go, let it go, vocês não estavam ouvindo, né? Que merda! Ah, vontade de poder, você ter um carro aí que você pode extravasar dentro do seu carro e que nada vai acontecer. Mas é isso, é a vida. O sinal tá em 4, 3, 2, 1, go! E te zerou. O sinal tá em 4, 1, go!